No vídeo de hoje Ele fez a mesma palestade comigo No vídeo de hoje a gente vai superar os medos de infância Então eu vou te superar Não, o maior medo dela é o namorado dela E o namorado dela tá ali, ó O vídeo de hoje é o seguinte, gente Cada um de nós vai anotar dois medos que a gente tem Os dois maiores medos Então você tá lascada Porque a gente tem praticamente um casamento Nossa, castigo do monstro E vai ser o seguinte, gente A Emily vai ter que superar os dois maiores medos dela O Robson vai ter que superar os dois maiores medos dele E eu vou ter que superar os dois maiores medos Com certeza eu Vamos começar pelo seu primeiro medo Por que eu tenho que começar? Porque eu quis assim Então vamos lá, gente Vamos superar primeiro o primeiro medo da Emily Qual foi o seu primeiro medo? O que é que você pediu o clipe? Gente, eu tenho muito medo de aranha Ih, se lascou Já se lascou Ela contou pra mim que ela tem medo de aranha Como vocês vão achar a aranha? Vamos achar a aranha Gente, é o seguinte Como o maior medo da Emily é a aranha Eu e o Robson A gente preparou uma surpresa pra ela Até a dicção falhou Porque o bagulho é osso E a gente foi lá no banheiro O ganchinho que a Emily tá usando aqui na casa do Robson Encheu de aranha E a gente vai acompanhar o susto dela Porque ela se ela tem medo de aranha Significa que ela vai se sustar, né? É isso aí Que animação, hein, Robson Vai, vamos pra outra loja Vai, Robson Traz ela Isso, traz ela Você tá confiante? Você tá confiante? Você vai conseguir superar? Você vai conseguir? Querido Lógico Tá bom Robson, pode tirar as mãos dos olhos dela Chega as mãos Tira a mão, Robson Vai, pode entrar em mim do Vicky Pode Pode Ah, tá aqui Deus, vai logo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem é? Agora a gente vai ter que fazer o superar Boa, boa, Emily Calma, ó Vamos lá Vamos lá Comigo, ó Tá, vai com calma Vai, abre o olho Abre o olho Calma É de mentira, é de mentira, é de mentira É de mentira Isso quer dizer que ela falhou? Eu acho que deu errado, né? Ó, Emily Emily Calma, ó Abre o olho Tem uma aranha aqui na minha mão Vem, a minha visão tá embaçada Você tá vesga Vai, ó É o seguinte É só uma aranha Tá ok É de mentira? É Pega Eu Superei os meus Eu acho que isso foi superação Vamos pro primeiro medo do Robson Vamos lá, gente Qual é o primeiro medo do Robson? Eu não sei Você tem que botar pra ele Você botou a câmera pra mim Você tem que botar pra ele? Qual é o seu primeiro medo? Pra ele Pra mim? Tá Eu não tenho medo De nada Robson, fala a verdade Gente, eu vou falar a verdade Eu tenho um pouquinho de medo Não é muito não É assim, coisa mínima Mas de altura Tipo, turando lá pra baixo Ah não, tudo bem Se você tem medo de altura Tipo, mas é pouquinho Então tudo certo É bem pouquinho Tipo assim, nada pra desesperar, né Nada Ah, então vai ser fácil dele superar Uhum Gostei, gente Vamos agora pro teste do Robson Vamos fazer ele superar o medo dele de altura Ah Meu Deus, estou com muito medo Robson, desce da cadeira Não consigo Robson Desce da cadeira Morreu? Próximo Vamos lá, gente Já foi o medo da Emily Já foi o medo do Robson Agora chegou a vez De um medo meu E eu tenho um problema Muito grande Uhum Eu tenho medo de rato Eu tenho medo de rato Mentira Sério? Sério? Ainda bem que sou um coelho Quem tem medo de rato? Tipo assim, uma coisa mais normal Um rato Tá, pelo jeito é só eu ter medo de rato Amiguinha, ele tem medo de rato Ele falou isso Ele falou que tem medo de rato Então que tal a gente pegar um rato? Você é burra Porque eu já tenho um rato Tem? A Bibi é a rata mais famosa do Brasil A Bibi não é qualquer rato A Bibi Então vamos lá pegar Onde pega a Bibi? Cadê a Bibi? No esgoto? É porque agora ela está no spa Ela deve estar chegando já Tem que esperar Ah tá, então a gente espera Sentadinha aqui na cabeça É, senta aí que ela está chegando Resta suco de laranja Com uma tanda preta com queijo Minha Bibi já está aqui Eu posso conversar uma coisa? Eu também tenho um pouquinho de medo Você tem, minha mãe? Tenho, tenho Ah Superou Mas o que a gente vai fazer? Ele não sabe que a gente ia pegar a Bibi A gente joga a Bibi nele Pode ser Amigo, põe a Bibi aqui Em você? Não Você Toma Toma Você está feliz? Alegre? Meu Deus do céu Eu estou com um rato em mim Eu estou com um rato em mim Eu estou com um rato Você tem que superar seus medos também Tira, tira, tira Não, ela vai ficar aí Ela vai ficar aí Tira, tira, tira Tira Amigo, eu acho que esse medo era pra ser o seu Vamos pôr a Bibi aqui na banheira Aí a gente chama o Void pra banheira E o Void entra na banheira Na banheira Pra Bibi estar na banheira Na banheira Ó, gente, a Bibi já está aqui na banheira Como você quiser, ela vai fazer uns cocôzinhos Uns xixizinhos, uns totôzinhos Mas o Void, ele merece Ele merece? Ele merece Né, Bibi? Ele merece Merece Void! Não Pode vir Vem O Void parece um gatinho já Não parece? Parece Nossa Nossa Entra na banheira Entra Não, você tem que entrar Tem opção Você tem que entrar Peraí, peraí, peraí Cuidado de piso Por quê? Você entra na banheira O que que tem aqui? Fecha o ovo Fica quando fechar e você entra na banheira Pode, você tem que sentar Porque a gente vai conversar muito sério Tem que sentar Eu nem vi que a gente conversa sério Eu vou tomar banheira Isso, isso Foi medo de água? Foi esse seu medo? Não foi medo de água? Não, é medo de água Nossa, eu confundi Abre os olhos 3, 2, 1 Ué Não, não, não Não, não Gente, medo superado, né? Superou, tá feliz? Sim Eu sou a Maria Bita E tudo me ri Ai, tô Eu Vamos lá, gente Como eu já passei por um medo Ainda passou por um medo Chegou a sua vez de novo, Robson Mas, gente, já passei por medo De passar por medo de novo? São dois medos cada um, né, Eugênia? É o primeiro Entendi Vamos lá, Robson Qual é o seu segundo maior medo? Gente, eu vou fazer uma... Deixa eu fazer uma explicação Eu vou fazer uma coisa que vocês têm que adivinhar qual que é o meu medo Aham Ao contrário de lugar aberto Grande Lugar estreito? Vocês são burros Vocês faltaram à escola? É lugar fechado Eu tenho um lugar perfeito, Robson Nunca Eu não entrei nesse me pagar 10 mil dólares É mesmo? Pois você vai, Robson Não tô nem aí Vamos vencer seus medos Vamos deixar os medos para trás, Emily Vicky? Eu vou te deixar, então Você tem medo de mim? Porque você me ama Eu vou entrar ali Vai entrar sim Eu não vou entrar ali Vai entrar sim Vamos ver, então, se eu vou entrar? Sim Vamos ver? Vamos 3, 2, 1 Então, gente, o Robson já tá preso ali na sauna E ele já tá superando o medo dele, né? Porque se ele não gosta de buracinho, tá? Eu vou te deixar ali, tipo, 24 horas É E aí, Robson? Tá de boa, mano? Robson? 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 Ah, tudo bem Eu acho que ele vai superar o medo dele Nem é tão fechado assim É, eu vou ter o bate, olha lá Ah, eu acho que ele tá superando bem Ele tá superando muito bem A gente... Cadê? Ele pulou na água Eu não acredito nisso, velho Ah, meu irmão Focou, amigo Focou! Focou! Isso conta com o medo superado? Eu acho que não Meu amigo não conseguiu superar o medo dele Ele tá traumatizado pela cara dele Superei sim Superei sim Agora é você, Boid Eu? Por que eu? Por que você? Não, eu não tenho medo É você sim Sou eu sim Tá bom, Emily Eu preciso admitir uma coisa Qual que é seu medo? De mim? Do Robson? De água, gente Do Robson também De água? Principalmente de água Então você não toma banho? Não, tomar banho no chuveiro é uma coisa Porque você pode sair daqui se for Mas agora a piscina já é outra fita Faz sentido Mas eu acho que eu não vou conseguir É sério Eu não vou conseguir Eu vou até largar meu celular aqui Porque eu não vou conseguir, Emily Sério Fica ali, perto Olha Olha isso daqui Eu vou jogar, hein Eu vou jogar Eu vou jogar Um, dois, três Ero Que cabrinho Não, 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 não Não, não, não Gente, ele pulou pra procurar o celular Sério que o celular tá aqui na minha mão Ai, ai, olha Você procurou Gente, o que é isso? Ele tem toda a sauna Que é isso? Void Não vale Não vale Não superou Ele tá me desafiando Ela não vai conseguir Eu não vai conseguir Ai, fora Como você tem que parar aqui? Nunca mexa com Emily Vickles Pronto, Void Superou o seu medo? Ué, gente Ele superou o medo dele? Agora ele tá pensando que é o sereio Olha lá, o sereio O baiacu O baiacu Baiacu Eu amei água Por que que eu amei de água? Ai Superei, viu? Vamos lá, Emily Eu superei o meu medo O Robson não superou muito bem o dele Mas agora chegou a sua vez E qual que é? Qual o seu maior medo? Comer pizza? Já te vi comendo pizza antes Mas tem um problema Eu nunca comi carne na minha vida Robson, você escutou isso? Eu escutei isso Isso significa que a Emily vai comer carne? Ela vai comer carne? Emily, você vai comer carne? Você para que todo mundo superou nossos medos Então você tem que superar o seu também Exatamente Você consegue? Eu consigo Vamos lá, Emily Vick Come carne! Come carne! Se eu bater 20 milhões de inscritos Eu vou comer carne pela primeira vez na vida Impossível, então Não vai comer nunca Não, não é impossível Você não vai bater 20 milhões nunca, filho Ela deu um jeito de fugir, velho Que ódio Mas a gente é forte Já se inscreve no canal Eu vou bater 20 milhões Para a gente ver a Emily comendo carne Então se eu bater 20 milhões de inscritos Eu vou comer carne pela primeira vez na vida E eu vou preparando sério E vai ser eu que vou preparar Que eu vou preparar um bifão bem suculento Bora, galera! Então, gente, esse foi o vídeo superando os medos Se você gosta de mim, envia no canal Para todos os meus amigos Se você não gosta de mim, envia para os seus piores inimigos E agora você vai subir